Uma fazenda de 200 hectares, com gado e cavalos, e uma casa principal com todo o conforto, etc, etc. E por que tem todos esses dados? O seu irmão tem pedido dinheiro e deu a fazenda como garantia. Quando o seu irmão acabar com a parte dele e chegar na sua, eu aviso ao senhor para vir aqui e assinar as promissórias do empréstimo que ele pediu. Você ainda nem imagina o que te espera, Otávio. Você não imagina.